Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês de comprinhas pro lar E a loja de hoje é a loja Barracão Eu não sei se essa loja tem em todos os estados Eu sei que tem na 25 de março aqui em São Paulo E agora descobri que tem em São Miguel, um bairro próximo da minha casa Então eu fui até lá e aí eu comprei tudo isso aqui, gente, ó Tudo isso aqui eu vou compartilhar com vocês Mas antes disso eu vou mostrar um videozinho pra vocês de como é a loja de Barracão por dentro Fiquem comigo Gente, tô aqui bem quietinha fazendo um vídeo Tô aqui no Barracão em São Miguel, eu nunca tinha vindo aqui E vou fazer o vídeo aqui bem quietinho, tentar mostrar pra vocês o máximo das coisinhas que tem aqui E aí depois eu faço o vídeo de comprinhas, tá? Deixa eu só ver um quadrinho aqui que eu achei bonitinho E aí depois da casa E aí depois eu faço um quadrinho aqui que eu achei bonitinho I'm getting strong, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Gostaram, gente, do vídeo? Eu fiz o máximo pra poder gravar pra vocês O pessoal lá da loja ficou olhando feio pra mim Mas eu acho que é muito importante vocês conhecerem como é dentro da loja Essa loja é super famosinha aí nos Instagrams da vida O pessoal contando que fez comprinhas lá Então eu me coloquei um pouquinho aí em risco por vocês, sabe? E gravei lá dentro da loja Achei super legal E eu tô louca pra voltar lá de novo Pra comprar mais coisinhas aqui pra casa Então eu vou mostrar pra vocês Cada comprinha que eu fiz lá Foram poucas coisas Mas no vídeo anterior de comprinhas Se eu não me engano de cama, mesa e banho Eu contei pra vocês que eu tô afim de mudar um monte de coisinha aqui em casa E uma coisa que eu quero mudar muito, gente É as tigelinhas de plástico, assim, sabe? Estilo topo ao arzinho Eu quero jogar tudo fora Eu tenho muita coisinha Tem coisas da época que eu casei Não quero mais isso E vou deixar só o básico Então eu comprei algumas, né? Parece que o básico é muito aqui Mas é importante ter Mas não precisa ter muito Mas não precisa ter pouco, né? Vocês entendem, né? E aí eu comprei algumas novas Porque tava muito baratinho Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então eu vou começar com o que eu comprei lá Que foi muito legal Foi uma escolha do marido Eu comprei um faqueiro novo, gente, ó Ele é desse modelinho aqui Então vem a faca, a colher e o garfo Não tinha de sobremesa Esse modelinho aqui parece, gente Eu vou mostrar mais de perto pra vocês depois Parece imitando couro Mas é como se fosse um plástico Mas imita muito bem o couro Então até no toque Você tem a sensação de que você tá tocando num cabrinho de couro E eu achei muito interessante Eu comprei seis facas, seis colheres e seis garfos Porque eu também quero mudar o meu de oito anos atrás De quando eu mudei aqui pra essa casa Então eu quero dar uma renovada aí E comprei esse aqui Foi um real e vinte e nove cada um, gente Achei super barato Eu confesso que a faca, ela não tem um corte legal Eu praticamente não tenho corte Mas eu quero usar ele no dia a dia Achei bonitinho, achei legal Então eu vou guardar algumas facas, né? Do meu anterior, que é da Tramontina Que é muito bom E aí o restante eu vou doar Não sei, porque também assim, gente Como eu moro próximo da minha mãe Vai pra casa dela, vem pra minha casa Então assim, tem hora que eu não tenho nada aqui Muda, sabe? Anda Então eu comprei esses aqui E eu achei super legal Achei o preço muito, muito bom Quem me acompanha no Instagram Viu que eu comprei um forno novo aqui pra casa Gente, eu tinha o cooktop Mas ainda não tinha o forno E aí eu comprei o forno elétrico Que eu vou rolar pra vocês num outro vídeo Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês ele E aí agora vai rolar alguns bolinhos aqui em casa E aí eu comprei essa forminha em formato de coração Eu confesso que eu achei ela muito pequenininha Mas se couber uma receitinha de bolo de caixinha Já tá bom, gente Ela foi R$7,99 Ela é de alumínio E eu achei muito interessante E achei super barato Tomara que dê, porque eu preciso, né? Comprei também essa forminha de bolo De pudim assim, né? Desse formatinho Porque eu quero fazer receitas de panela de pressão Pra poder ensinar pra vocês Então eu tô aprendendo algumas coisas Que eu quero compartilhar com vocês Então eu comprei uma forminha pequenininha Eu ainda não testei lá dentro da minha panela de pressão Pra ver se dá Eu creio que dá Porque ela é pequenininha E ela foi R$6,50, gente Eu achei bem bonitinha E tomara também que caiba uma receita aqui Do que eu quero compartilhar com vocês, né? Fiquem ligadinhas aí no canal Aproveita que já se inscreve Pra que você não perca nenhum vídeo E se liga também lá nas redes sociais Que é lá que eu posto tudo o que tá rolando do lado de cá Então aí você não perde nada Comprei também essas tigelinhas aqui da Plazute Ó, ela é desse tamanhinho Com essa tampinha linda de cupcake Confesso que minha cozinha não tem muita coisa rosa Mas eu fiquei encantada Achei super bonitinho E pra cozinhar o feijão é o tamanho ideal E como é Plazute, né, gente? Ela tem uma durabilidade muito melhor Ela vai ao freezer, vai ao micro-ondas Então pra cozinhar... Pra congelar feijão Eu achei super interessante Eu comprei essas duas E foi R$4,99 cada uma Super barato, né? Comprei também na versão maiorzinha, ó Assim, ó Opa Tá vendo, ó? Que também dá pra congelar alguma coisa Dá pra guardar E eu achei super legal E ela foi também R$4,99 Ou foi... Não, aquela outra foi R$3,99 E essa foi R$4,99 Que é um pouco maior Eu achei os preços de lá maravilhosos Gente, e a Plazute, né? Qualidade inquestionável Então assim, ó Valeu super a pena E ela é linda Por ser... Mesmo sendo rosa, né? Que não é uma cor predominante na minha cozinha Eu achei super interessante Essa questão do cupcake Ficou super bonitinho, né? Comprei também uma coisinha Que eu sempre vejo nos Instagrams Eu já vi na cozinha da Hanan E achei super lindo E pela internet, gente A gente encontra por cada preço Que dá até medo, né? Quando eu cheguei lá Eu já tinha por R$6,99 Eu não resisti E trouxe nas duas cores Que é essas duas espátulas também De cupcake, gente Super lindas Dá até dó de usar, né? Não é linda, gente? Eu achei um charme E eu não resisti Só tinha essas duas cores E eu sei também Que existe na cor verde-limão Meio amareladinho Infelizmente não tinha Mas aí eu não resisti Trouxe essas duas Meu marido falou As duas? Eu falei, lógico Eu vou me arrepender Eu vou ter que voltar aqui Então eu levei as duas E eu achei super legal Foi R$6,99 cada uma Eu já cheguei a ver dessas espátulas Por R$29,90, gente Como o povo faz, né? É muito caro E aí? Muito linda Vai embelezar na minha cozinha E no meu Instagram A Karina foi com a gente Ela viu essa caneca aqui Eu amo o meu papai E disse que ia comprar Pro pai dela E ela não ficou no pé Falou, pai, vamos lá Que eu vou comprar uma caneca pra você E ela comprou essa canequinha Achei tão bonitinha Sabe? O tamanho ideal E aí eu falei pra ele Calma, calma Eu vou fazer o vídeo Eu acho que ele vai levar Lá pro trabalho dele E eu achei super interessante Essa caneca E foi R$3,99 E ela é de serânica, gente Lá tem muita caneca legal Caneca colorida Eu quero muito voltar lá Eu fui lá pra conhecer Levei pouco dinheiro Mas da próxima vez Eu quero ir lá E comprar muita coisa legal Aqui pra nossa casinha Comprei também Essa tábua de cortes De madeira Ela é feita de bambu, ó Eu achei bem interessante Eu tava querendo Porque às vezes você quer fazer Uma mesa de frios De queijos e tal Eu achei super interessante Ela custou R$8,50 Eu achei ela linda, gente O acabamento dela Achei bem legal Eu acho que vai ficar Muito legal em fotos Confesso que eu fiquei Um pouquinho tentada Pra usar lá na cozinha Porque Uma linda do Instagram Me disse que As minhas tábuas de vidro Elas tiram o corte Das minhas facas E eu não sabia Que você usando tábua de vidro A sua faca Ela perde o corte Então eu quero ver Se eu compro Um outro tipo de tábua Pra eu usar no dia a dia Porque as minhas facas Realmente Eu tô sentindo Que elas tão ficando cegas Muito rápido Talvez seja por conta disso Eu não sei Se você sabe disso Deixa aqui nos comentários Me dá uma dica aí, tá? Então eu comprei Essa aqui Eu achei super interessante O material legal Ele é bem fininho E foi R$8,50 Comprei também Esses quatro potinhos Gente, assim Pequenininho Ele é muito Eu já tenho desse potinho Na versão verde Que era as cores Que eu tinha antes Peguei essa cor Peguei essa cor bem neutra Assim, esse beijinho Pra, né Ficar tudo mais ou menos Meio padrão E eu achei bem interessante Foi R$1,29 Muito barato Eu comprei quatro E pra armazenar molho Restinhos de fruta Restos de cebola Sabe? Alho Então é legal Pra você colocar na geladeira Pra você guardar E até pra congelar Ele é muito bom E foi super baratinho E você encontra lá De todas as cores Eu preferi essa cor mais neutra Achei legal E trouxe quatro Porque eu acho que vai ser Bem útil aqui na cozinha Nessa mesma coleção Eu peguei também Nessa versão quadradinha Assim Quadrada não Esqueci o nome dessa Essa aqui Entenderam, né? E também tem a tampinha Beijinha Peguei duas Só que essa aqui É da marca da Plazútil Tá, gente? Mas a cor é a mesma Eu achei super legal Deixa eu ver se essa aqui Também é Plazútil Essa também é Plazútil, gente É porque tá Acho que é coleção Clic rosca Mas também é Plazútil Olha, R$1,29 Achei super bom o preço E essa aqui foi R$1,99 Cada uma Eu peguei duas E é bem resistente também Opa Tá voando E pra congelar também Sabe? Pra armazenar as coisas Achei bem legal E preço muito interessante Comprei também Esses dois potinhos aqui Desse modelinho Também da Plazútil Ele é dessa tampinha Assim De encaixar E eu achei super interessante Porque eu tô querendo mudar O armazenamento Das carnes Aqui em casa Do freezer E eu não sei Se dá certo Eu não sei se pode Mas eu acho Que vai ser melhor Porque você compra Você para nos saquinhos Põe lá no freezer Quando congela Meu Deus Bife vira carne de cozinha Aí vira uma mistura Carne moída Você acha que tá descongelando Uma coisa Descongelando na outra Dá pra colocar etiquetinhas Mas eu acho que Mas eu acho que Nas tupperwarezinhas Assim Dá pra marcar Aqueles canetões Sabe? Que sai com Enfim Ou que não sai Aqueles que Que fica definitivo Eu acho que fica até Melhor organizado Lá no freezer Eu acho que eu vou Implantar agora Esse deck em casa Então eu comprei Esses dois potinhos Pra marmita do maridão Sim O meu marido Leva marmita Todos os dias Então eu tenho que fazer Janta fresquinha Todo dia Pra ele levar marmita Eu comprei Essas aqui Eu comprei Quatro dessas Uma ele já tá usando Eu falei Eu só vou te liberar uma Até eu fazer o vídeo E ela é desse sisteminha Assim ó De fechamento Assim Então não corre o risco De de repente Abrir aí no transporte Até o trabalho dele E ela fecha muito bem A gente já tinha Uma marmitinha dessa Era azul Ele usou bastante tempo E agora eu falei Eu vou jogar todas Foras as suas marmitas Que já estão velinhas E a gente vai comprar Tudo marmita nova Então eu comprei Quatro dessa Que é suficiente Pra semana Porque ele vai trazendo Eu vou Ele já traz lavadinho Eu só vou abastecendo E é isso Eu comprei essas quatro E se eu não me engano Essa foi Ou foi R$2,50 Ou R$2,99 Gente Não chegou a R$3 E vale super a pena Gente Eu fiz uma compra maravilhosa E nem gastei muito Comprei também Essas assim ó Na versão quadradinha Um pouquinho maior Também naquela versão Da tampinha Que dá pra fazer assim Também dá pra azul Nessa corzinha De beijinha Achei super legal Essa cor Porque é neutra Quem não gosta De casa muito colorida Vale a pena Ter uma assim Porque aí Fica mais neutrinho Então eu comprei Essa aqui E essa aqui Essa também foi R$2,99 E pra finalizar As compras do barracão Eu comprei Esses dois potinhos Olha que lindo Gente Dessa coleção Só tinham Dois modelinhos Lá Esse e um quadradinho Então eu preferi Trazer assim Eu achei super legal Pra você congelar Também molho Polpa de frutas Achei super interessante É da Plazut Né gente Super confiável Pra congelar E ir ao microondas Dessa coleção De florzinha Eu achei linda Uma pena Se tivesse tudo Da coleção De florzinha Eu tinha comprado Todas dessa Mas não tinha E aí eu comprei Esses daqui Foi R$2,49 Eu achei que valeu Muito a pena Também Então gente Essas foram as minhas Comprinhas do barracão Não foram muitas coisas Foram mais potinhos Pra reorganização Aqui de casa Fiquem ligadinhas No canal Que eu vou fazer um vídeo Desentulho Essa cozinha Eu preciso jogar Muita coisa fora Eu preciso limpar Esses armários E eu vou compartilhar Tudinho com vocês Tá bom? Deixa aquele like Do amor Que é muito 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 importante Aqui pro crescimento Do canal Acompanha Nas redes sociais Porque lá eu posto Tudo que tá rolando Do lado de cá O dia inteiro Interagindo com vocês E se você quer falar comigo Deixa um direct Lá no Instagram Que com certeza Assim que der Eu já respondo pra você Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau